Bom dia, meu nome é Hélida. Eu vou demonstrar aqui o que eu costumo fazer com a separação do lixo, né? Porque eu penso muito nessa questão do catador, né? E eu tenho um amigo que ele é catador e ele às vezes me dá algumas coisas que eu falo assim, caramba, se eu fosse comprar... Então, assim, eu penso muito nele e nos outros, né? E eu costumo fazer assim, mais ou menos assim. Quando eu faço a fritura, eu deixo a panela lá esfriar, o óleo esfriar e eu armazeno o óleo em garrafas, assim, garrafas pet mesmo. Porque depois de frio, você pode colocar. E esse óleo aqui, a gente doa pro projeto, onde a gente faz parte, onde a gente participa, porque esse óleo é vendido. Então, se você quiser, você pode vender ou você pode já deixar assim, pra quando o catador pegar, ele também pode estar fazendo essa venda pra gerar renda pra ele. Vidros, muitos vidros, eu reaproveito também pra utilizar coisas, né? E às vezes a gente vai nessas lojas de decoração, essas lojas que vendem coisas pra casa e a gente vê lá o pessoal vendendo os vidros. Então, eu mesma reaproveito os meus vidros e se você quiser, você pode decorar, tampa, pintar e vai ficar igualzinho aquele da loja que é 30 reais, 20 reais e você vai ter reaproveitando os seus potes. Mas também costumo separar eles. As garrafas plásticas, essas eu não utilizo muito, ainda mais que essas são de separagens. Então, eu junto todas, vou guardando, guardando e depois quando tem uma certa quantidade, eu costumo colocar elas lá no lixo, né? Que aí, se o catador se vê que serve, não sei, aí ele pega. E essas embalagens também, que geralmente vem as carnes, vem o queijo, sei lá, coisas. Também faço esse descarte. Eu vou juntando e depois quando tem um verde que tá muito cheio que vai estar aqui, aí eu faço esse descarte também. Geralmente, o lixo que vai sempre, segunda, quarta e sexta, que é quando é o dia de lixo, que eu tiro o bairro, o adonoro. E a gente faz mesmo aquele listinho de papel, pacote de escoito, essas coisas que a gente descarta. Quando eu tenho folhas e cascas, eu reaproveito também na terra. Eu boto no vaso de planta e jogo na terra mesmo, onde tem as árvores ali atrás da minha casa, pra estar fortificando a terra. Então, assim, esse é mais ou menos o que eu faço. Eu não sou uma pessoa também de gerar muito lixo. Eu procuro comprar coisas pra gente reaproveitar. Coisas que, se tem o produto lá do sachê, aí você compra e bota no pote, o leite embora, a mesma coisa. Por que isso? Pra gente ter mais consciência do planeta, né? Isso aqui parece pouco, poucas ações. Às vezes, se eu pensar, eu faço isso, o meu vizinho não faz. Mas a minha parte eu tô fazendo e, com certeza, vai valer a pena, né? Então, eu acho que nesse momento dessa situação que a gente tá passando, dessa pandemia, né? Eu acho que a gente pode refletir melhor e pensar também nessa questão do catador, de estar também proporcionando qualidade pra ele, pro trabalho dele também, né? Porque ser catador é um trabalho, né? Eu fico pensando, se não tivessem eles também pra estar fazendo essa questão do reaproveitamento, da reciclagem, né? Estaria muito pior, né? Então, valorize o catador, valorize a pessoa que tá lá, passando na rua, muitas vezes de madrugada, sai cedo. E, sempre que possível, você pense, quando você estiver organizando o seu lixo, pense que dali pode sair o sustento de alguém, tá bom?